Olá gente, bem-vindos ao canal Tenha Medo. Meu nome é Tassiana e eu vou contar para vocês uma história. Tenha medo. Quem repassa essa história para nós é uma jovem senhora chamada Lisandra. Ela conta o seguinte, a vida dela nunca foi fácil, ela sempre teve que trabalhar muito para conseguir as coisas. E ela se apaixonou por um rapaz, casou-se e foi morar no terreno do sogro dela. Só que ela trabalhava no mercado e vocês sabem que quem trabalha em comércio trabalha muito. E o ex-marido dela era motorista de ônibus. E o sonho dela era engravidar. E finalmente ela conseguiu engravidar de uma menina. Só que a gravidez dela foi muito complicada porque o marido dela traía muito ela. Eram traições atrás de traições. Além dela trabalhar em um supermercado, que era um trabalho muito puxado, muita responsabilidade, muito aborrecimento, ela ainda tinha que lidar com o problema com o marido dela, o problema de traição. E esse problema de traição chegou até um ponto que um travesti foi na porta da casa dela fazer escândalo. Porque o marido dela estava envolvido com esse travesti. Então ela teve um neném. E o neném nasceu com muitos problemas. Problemas respiratórios, problemas no coração. Em menos de um mês a criança faleceu. Quando ela saiu do enterro, ela foi direto para a casa dos pais. Ela não retornou mais à casa que ela tinha com o companheiro dela, com o ex-marido. Ela começou uma nova fase na vida dela. Como ela estava de licença maternidade, ela resolveu procurar um novo emprego. E ela conseguiu um emprego que ela não tinha que trabalhar nos finais de semana. E saía cedo, podendo terminar os estudos. Ela terminou os estudos dela, fez faculdade. Juntou um dinheiro, comprou um terreno e começou a construir uma casa. Nesse tempo também, ela se separou e se divorciou do ex-companheiro a quem ela colocava culpa por ter perdido o neném. Pelo neném ter nascido com problemas, ela culpava o ex-companheiro. Dentro da faculdade, ela conhecia um rapaz. Esse rapaz estava fazendo pós-graduação e eles começaram a sair, começaram a namorar e resolveram ficar juntos. Foram morar juntos na casa em que ela estava terminando de construir. Ele ajudou ela a construir a casa e a vida dela estava seguindo o seu rumo normal. A única coisa que ela não queria mais era engravidar. Ela não queria mais ter filhos. E isso ela deixou bem claro para o rapaz que não queria ter filhos. Porém, tem coisas que acontecem na vida da gente, que é coisa que o destino mesmo, que a gente tem que passar mesmo por aquilo. Ela engravidou desse rapaz, aí acabou casando com ele, não se viu. E ela não aceitava essa gravidez. Até que o neném nasceu, é um menino. E até o momento próximo da gravidez do neném, ela não tinha comprado nada. Ela não tinha nem mesmo comprado a mobília do quarto do neném. Ela realmente não estava interessada nessa gravidez. Bem, a criança cresceu, fez dois anos. Um certo dia ela estava sentada no sofá e ela começou a ver fotos antigas e viu a foto dela com a neném dela. E começou a chorar. Em silêncio, para que não perturbasse o menino que estava ali brincando. Então, a criança se levantou, veio até onde ela estava chorando. Mamãe, não chore. Porque eu não pude ficar. Eu tinha que ir, porque não era o nosso momento. Não era aquele momento. Então, eu tive que ir. Mas eu voltei, mamãe. Eu estou aqui. Não chore mais. Bem, gente. Isso deixou uma pulga atrás da orelha da nossa amiga Lisandra. E ela conta para a gente que ela até então não acredita... Até então ela não acreditava em reencarnação. Porém, depois desse fato ocorrido, ela passou sim a acreditar. E ela acha que o filho dela é reencarnação do primeiro filho que ela teve e perdeu. Então, gente. Essa é a história da nossa amiga Lisandra. Ela compartilha aqui conosco. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu espero que vocês reflitam sobre esse assunto. E que vocês coloquem nos comentários o que vocês acham. Vocês acreditam em reencarnação? Que criança retornou mesmo sendo um sexo diferente? Coloquem aí o que vocês acham. E se vocês gostaram aqui do canal, você é novo, não se esqueça de se inscrever. Não se esqueça de deixar o like. Comente. Compartilhe. Tenha medo. Muito obrigada. Até a próxima história.